Aí se eu tô andando assim, será que você tá tão desligado? Pô, eu não sou mais jogador, né? Minhas, vamos lá? Vamos lá. O cara vem e quer tocar no meu pé direito. Aqui é essa e a gente vai conversar. Eu vou falar 3, 2, 1, gravando. Vocês, se quiserem fazer esse começo, fiquem à vontade. Aí depois, aí fica mais difícil. Mas assim, só dá um toque e a gente recomeça. Porque é uma gravação, então não tá indo nada pro ar. Então depois eles picotam lá e... Beleza. Quer fazer gordura? Vou te abrir e já vou te acionar a tua apresentação. Tá, tá. Eu vou dar, sei lá, uns 5 minutinhos, né? Pra o horário que você precisa ir embora. Eu faço uns 5 e a gente... 5 e... Rolou. Beleza? Inclusive, vai em encaminhamento final. Eu olho pra elas. Ou vou pra câmera também. Você faz cara crachá, cara crachá. Cara, isso vai dar vontade, mas pode ser. Bom. A gente olha pra aquela lá também, às vezes. Sim. Ah, na verdade, assim, pra falar com o público, acho que é mais legal aqui, né? Show. Tá. Só lembra de falar que estamos aqui no Estúdio Flow. Vou falar algumas vezes. Obrigado. Estúdio Flow, né? Estúdio Flow. Celular abaixadinho, mudo. Importante. Você dá o final aí, né? Ah, na verdade, ela pode só entrar. Ah, posso? É, porque ele já tá gravando. Ah, então tá. E já? Ainda bem que eu não falei besteira, né? Só deixei ele sentar aqui. Não me dá muito foco aí, que eu uso aparelho. É, eu tô de aparelho, né? É. Isso aí, né? Meu filho tá usando também. Isso aí só. Aí tem que ir apertando, né? O aparelho conseguiu me deixar feia. Olha aí. O negócio é você comer um milho. Você vai comer milho, desiste. Nem o aparelho conseguiu. Você comeu milho, desiste. Não, pão não dá também, guria. Milho, milho você vai sair amarelo, inteira amarelo. Então, quando você quiser. Tá bom. Um, dois, treze. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que em algum momento, de algum lugar do mundo, da América do Sul, tá acompanhando esse podcast da Comebol Libertadores, que faz parte das nossas duzentas horas de live, de materiais, conteúdos especiais, todos voltados pra essa grande decisão da Comebol Libertadores, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E pra hoje, ao meu lado, Yara Fantoni, que vai passar pra gente qual convidado especial pra nossa resenha. Fala, galerinha. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? De qualquer lugar desse mundão. A fora, identidade com o Palmeiras e com o Flamengo, a gente tem aqui sim, no podcastzinho. Seja muito bem-vindo. E eu falei que eu ia começar assim. Vai torcer pra quem? A gente não mente. A gente começa assim. É isso aí, é isso aí. Primeiro prazer, né? Estar com vocês. Obrigado pelo convite. E eu sou brasileiro, eu torço pro Brasil. Vou torcer pro Brasil nessa final. Assim, ficar em cima do muro, assim mesmo, né? Porque tem que escolher, Palmeiras, Flamengo, Flamengo. Bom, eu vou comentar o jogo, como comentarista, vocês melhor do que eu sabe. Tem que ser imparcial. Agora eu tô sofrendo com isso. As pessoas te perguntam na rua? Eu tô sofrendo com isso. Primeiro que eu tô muito feliz. Quando, se todo respeito aos outros clubes, mas quando deu a final Palmeiras e Flamengo, são os dois clubes que eu tenho uma identificação. O Grêmio também, que eu joguei três anos lá. Calma lá, calma lá. Eu sabia que ela ia já. Mas o Grêmio também, né? Pelos três anos que eu passei. Mas, assim, o Flamengo, 470 jogos. Palmeiras, 333. Oito títulos por cada um. É assim, né? Então, assim, sou convocado pela primeira vez pra seleção jogando pelo Flamengo. Mas sou campeão do mundo jogando pelo Palmeiras. Sabe, nessa coisa que você fica... Então, são dois amores. Muita gente fala assim, ah, não, você não tem dois amores. Você não pode ter... Pode sim. Pode. Pode sim. Você ama sua mãe, você ama seu pai, você ama sua irmã, você ama sua mulher. Você ama seu amigo. Mais de um filho. Você ama, você ama, você ama. E, assim, o carinho que eu recebi do Palmeiras, do Flamengo, e recebo ainda, e a gratidão, né? Se eu estou aqui conversando com vocês hoje... É por tudo que os dois times te deram. Cara, sabe, então, assim, eu estou muito feliz que a final é Palmeiras e Flamengo. Pra mim, é a maior final, a maior decisão da Libertadores brasileira, principalmente. E compete... Ah, que isso, é muito patriota. Mas compete com Boca e River. Mesmo porque a final do Boca e River teve aquela palhaçada, né? Briga. Confusão. Confusão. Manchou. E tanto é que saiu lá da Argentina e foi lá pra Espanha. O que a gente já pede, né? Tomara que não tenha confusão, né? Não, é. Essa final pra... Por favor. A rivalidade tá grande. Aí, o que eu tava... Pra completar, tô sofrendo. Eu falo bem do Flamengo, ser do Palmeiras me xinga. Eu falo bem do Palmeiras... Xinga sim. Reclama e tal. Porque é a paixão. Eu entendo a rivalidade se assinou. Nós estamos falando do campeão da Libertadores de 19, o campeão da Libertadores de 20, que vão decidir a de 21. É o atual campeão brasileiro, Biba, que é o Flamengo. Mas antes foi o Palmeiras. O Palmeiras da Copa do Brasil. Nos últimos anos... Disputam a ponta do brasileiro. Nos últimos anos brigam até a contratação. Quem contrata mais é financeiramente, administração, estrutura. Os melhores elencos. O Atlético tá chegando agora aí, né? Tem a decepção, né? Tem decepções do Brasileirão, né? Mas, assim, pensando nesses dois, há muitos anos que eles estão brigando pela ponta, pelos melhores... Pelos títulos. E isso faz a rivalidade dos torcedores aumentarem, né? É o que move também a paixão, né? Não é? É o torcedor. Essa coisa do... Um encarna no outro. Um pega no pé do outro. Ah, o Palmeiras não tem mundial. Ah, o cheirinho. Ah, não sei o quê. É isso aqui. E eu, como comentarista, tenho que ser o mais racional, dividir essas coisas, separar ozinho campeão, ozinho jogador dos dois maiores clubes aí. Da minha história linda pelos dois. Tentar fazer isso e analisar o que é o jogo. Zinho, mas como tu fazes pra separar, porque tu foste campeão do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, foste campeão da Libertadores com o Palmeiras, foste campeão do mundo pela Seleção Brasileira, tu tens um papel de representatividade dentro do futebol brasileiro, né? E hoje tu és comentarista e comentarista precisa falar bem, precisa falar mal, às vezes vai elogiar muito mais um time do que o outro, porque o time faz por merecer dentro de campo ou administrativamente. Como lidar com isso? Já são muitos anos, é verdade, desde que tu penduraste as chuteiras, mas como tu lida? Porque tu continuas tendo o papel de idolatria pro povo brasileiro, por conta da seleção, pro flamenguista, por conta do que tu fizeste com a camisa do rubro negro e também pra torcida ao Viverde. Qual a fórmula do sucesso desse carisma? É assim, tem hora que eu uso disso até pra causar uma polêmicazinha que é importante no nosso meio, né? Você alimenta um pouco essa coisa assim, será que ele é mesmo? Torce mais pra esse, torce mais pra aquele? Você dá uma alimentada nisso. Isso é gostoso no futebol, né? Quando você mexe com a emoção, aí o cara vai e fica bravo de um lado e do outro. É legal, assim, aí quando eu vejo que o pessoal tá meio que ficando muito nervoso, aí você para um pouco e tal. Agora, assim, eu procuro focar no que eu vivi. O que eu não gostava quando eu era jogador que um comentarista falava? É. O que um torcedor fazia que não, pô, ficava... E aí eu tento levar isso assim, vou criticar sem ofender. Sem denegrir a imagem do cara. Palmeiras não jogou bem? Olha, eu acho que não jogou bem por isso, 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 isso. A minha análise pelo que eu vivi, a minha experiência de dentro do campo, de dentro do vestiário, ganhou por causa disso, perdeu por causa disso. É a minha visão, né? É um pouco assim, eu não sou jornalista. Eu não estudei pra jornalistas como vocês. Não tenho esse tino de fazer as perguntas. Mas eu tenho a experiência que vocês não tiveram do dia a dia. Do vestiário. Não é? Até de saber, né, Zinho, que você pode cobrar ou não. Pô, isso dá pra fazer melhor. Isso não dá. Tá bom, vamos aceitar esse momento, vamos respeitar isso. Tem aquele equilíbrio. Eu vou te falar assim, um exemplo. Tem um movimento que o jogador faz que ele tá dando migué. Perfeito. Ele não foi, não foi. Ele fez, sabe? Mas você fala, é migué? Não, eu falo assim, olha. Não, não sei nem qual é a palavra que eu já usei. Mas, assim, às vezes você enxerga uma coisa que só quem esteve lá dentro, que jogou, que sabe o detalhe daquela jogada. Ou o comportamento. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo que é até fora dessa final. O jogo do Brasil agora contra a Colômbia. Que houve uma polêmica que o Neymar saiu do campo e foi pra... Eu vi todo mundo, que bobão, que não sei o quê, pô. Marrento. Eu, no jogo, identifiquei que o Mina ficou enchendo o saco dele o jogo todo. Puxava, falava coisa no ouvido dele, tentava tirar ele do sério, provocava. Pô, acaba o jogo, o cara tá pia da vida. Você se coloca no lugar dele, né? Pô, cara, eu já fiz isso também. Eu não vou falar porra nenhuma com esse cara, não. É isso. Desculpa a palavra, mas se na hora, assim, lá do jogo, tu tá com sangue, com adrenalina... Ainda mais um cara que é sempre muito visado, né? O cara, pô, me esculachou o jogo todo, agora quer vir... Tá bom, deixa eu respirar, contar até 10, depois a gente se fala. Então, são detalhes como esse, que eu tento fazer ali no jogo, analisar. E fora, assim, eu sempre fui um jogador muito tático, né? Então, assim, eu sempre gostei muito da tática do jogo, desse envolvimento de um grupo todo. A inteligência do jogo. É, então, assim, eu olho o sistema de jogo que tá jogando, com alguns minutos eu olhei ali, vi a formação já, tá no 4-4-2, tá no 4-1-4-1, tá no 4-2-3-1, tá no 3-4-3. Ah, não é uma coisa que o pessoal gosta muito, né? Galera quer o jogo ali, o gol. Mas, assim, a gente que é apaixonado, a gente quer saber como tá jogando, como é que o adversário vai tentar se armar pra superar o Palmeiras e o Flamengo. É um estilo de jogo totalmente diferente. Totalmente. É uma característica de jogo totalmente diferente. É um jeito dos treinadores trabalharem diferente. Eu ia até te perguntar, quando a gente... A gente sabe que são dois grandes elencos, mas quando a gente olha, de repente, o Flamengo é ofensivamente, por peças, mais forte. Sim. Então, assim, quando você olha os dois elencos, o que dá pra falar de Palmeiras, o que dá pra falar de Flamengo? Existe uma superioridade ou inferioridade? Você, assim, foi perfeito. Ofensivamente, o Flamengo tem mais recursos. Defensivamente, o Palmeiras sobrançaio. O Gustavo Gomes dá uma ajuda boa. É, não. Você vê, assim, o Everton, pra mim, é o melhor goleiro do Brasil. Perfeito. Ah, o Diego Alves não é bom? É bom pra caramba também. Só que, assim, o Flamengo joga mais com a bola. O Flamengo propõe o jogo. Eu ainda não vi um time, a não ser a final contra o Liverpool. De repente, o Liverpool propõe mais... Mas, na maioria das vezes, a bola fica mais com o Flamengo. Ele tem mais posse de bola na porcentagem e joga mais no campo do adversário. Mas por que faz isso? Porque o Flamengo, quando perde a bola, a Rascaeta não sabe marcar, Everton Ribeiro não sabe marcar, Gabigol não sabe marcar, Bruno Henrique... Eles tentam, eles se comprometem, eles ajudam, mas não é característica. Não tem que agarra de voltar, né? Não é característica. Até o menino Andresa, agora que entrou, também não tem. O primeiro marcador é o Arão, que não era primeiro volante. Quem coloca ele de volante é o Jesus. Entendeu? Então, se você olhar assim, o Flamengo precisa ter a bola. Precisa estar jogando lá para ele sofrer menos quando ele está sem a bola. Se ele fica mais com a bola, a proporção de ele ser atacado é menor. E o Palmeiras aprendeu a sofrer com isso. O adversário tem até a bola, mas ele está armado para quando ele tem... No tempo que ele tem, ele espetar. Um contra-ataque rápido, uma velocidade. O Rony é rápido, o Dudu é rápido. Aí ele olha para o banco, não sei. Porque o Abel, a diferença também. A gente não sabe qual é o time que vai jogar. O Flamengo, assim, está todo mundo inteiro. A gente sabe. Você sabe escalar o time agora. Você escala, perfeito. Agora, qual é os 11 do Palmeiras? É sempre uma surpresa. Eu sei que o Everton vai jogar, o Gomes vai jogar, o Dudu vai jogar. Pode começar com o Felipe Melo, ou com o Danilo, ou com o Felipe Melo e o Danilo. Hoje, eu arrisco que o Felipe Melo vai jogar. Até por ser libertadores, vão querer a experiência dele. Mas assim, o Marcos Rocha não vai jogar. Está suspenso. Quem vai ser o lateral direito? Não sei. Vai jogar o Piqueires ou o Jorge? Não sei. E ele surpreende, inclusive, Inezinho, nas substituições que ele faz durante a partida. Ele deve começar com o Piqueires. É, imagino. Também. Porque é mais forte na defesa. O Jorge é mais ofensivo. E ele já não tem o Marcos Rocha. Então, assim, um jogo mais plástico, mais bonito é o do Flamengo. Só que é um jogo só. É um jogo num campo neutro. É uma bola. É um jogo só, jogo único, campo neutro. Dia 27. A gente está ansioso, né? A gente só fala disso. Mas ainda falta um tempo. Esses times vão melhorar. Jogadores vão voltar. Vou pegar essa deixa só pra dizer que esse podcast está sendo gravado, logicamente, quase um mês. Hoje, dia 21 de outubro, aqui nos estúdios Flow. Então, por isso, a gente está gravando sem saber que muita coisa pode acontecer nesse um mês e uma semana até a final. Pode ter um lesionado, surpresa. O que acontece? Inclusive, o Flamengo vem sofrendo muito ao longo dessa temporada com essas lesões. Até o Palmeiras também, né? Assim, vai ter, simultaneamente, as competições que estão sendo jogadas. Tem data FIFA. Mas a verdade é o seguinte, né? A Libertadores, como diz o nosso parceiro João Guilherme, né? Ela é linda. Ela é maravilhosa. Estou dando pra vocês duas, né? Aí eu estou inspirado. E não tem favoritismo. Mas ela é perigosa. Existe um favoritismo. É, se você vacila, se você vacila, aí entra isso. Quem joga melhor? Flamengo. Quem tem mais recursos ofensivos? O Flamengo. Mas é um jogo só. Favorito não quer dizer que é campeão. Perfeito. O Galo era favorito nas semifinais. É isso. Perfeito. Então, assim, ah, o torcedor, pô, está falando que o Flamengo é campeão. Não. Não estamos. Time por time, o Flamengo está no momento de ter mais recursos. Até olha pro banco, os caras que estão entrando estão correspondendo. Agora, eu respeito demais o trabalho do Abel. Por mais que critiquem ele, ele é o campeão de Libertadores, da Copa do Brasil. Em muito pouco tempo, né? Boa mais uma final, tem essa característica e sabe jogar desse jeito. Vou te fazer uma pergunta. Nem o outro lado do Atlântico, né? São dois perfis diferentes, né? O Abel e o Renato. Bastante. E se fala muito aqui sobre o Renato ser mais um incentivador, o que eu já falo que, na minha opinião, não é só isso. Porque é um técnico que cresceu como ele cresceu nas últimas temporadas com o Grêmio e agora também com o Flamengo. Não cresce assim somente no papo, né? E o Abel, um estudioso, um nítido estudioso, acho que as semifinais diante do Galo mostram muito isso. Ele não quer encantar, ele não quer agradar o povo brasileiro, ele quer colocar o time dele disputando os principais campeonatos. Tu tiveste técnicos assim parecidos, mais no estilo do Renato e mais no estilo do Abel quando tu jogavas? Com certeza. Também foram muitos anos, né? Então, eu peguei de tudo que é treinador. Tático, conservador, ousado, estrategista. Disciplinador, só motivador. O bom de vestiário. É, o cara boleirão, entendeu? Eu fui campeão do mundo com a seleção com um cara mais professor e um mais boleirão. Zagalo e parreira. O Zagalo ex-jogador, aquela linguagem mais do atleta, mais naquela do motivacional. Entende, claro, de futebol também. Mas vai muito nessa do grito também. E o parreira, um horde. Zinho, eu brincava uma época que meu sonho era ver lá no sul, Renato e Roger, lado a lado. A junção, assim. Do estudioso e do vestiário. Boa, é. Eu não sei se vocês chegaram a ver o meme, né? Que era o Abel desesperado estudando e o Renato Gaúcho curtindo a praia, tranquilo. Você acha que ele tá curtindo a praia nesse momento ou ele tá preocupado e muito com Isso é muito mais meme do que realidade. Mesmo porque se ele for pra praia, tu sei... O que tu tá fazendo aqui, pô? Hoje em dia, ó, é filme, é foto, é tudo. Assim, o Renato, ele... O discurso dele não é um discurso de estrategista, de explicar taticamente, de dar uma aula, de ser um professor. Ele exerce isso no dia a dia, no treino. Tem cara que não consegue... O conhecimento que ele tem, ele não consegue transformar em palavras, mas ele consegue fazer ali o jogador... Convence o jogador com o nome que ele tem, foi jogador, campeão, esse jeito dele e tal. É uma liderança que ele tem. Ele convence o cara, mostra como é que ele quer. E tem o cara, o Abel, eu acho ele motivador. Ele mexe muito com isso do emocional. Toda hora ele faz foco, foco. Foco, foco, não perde o foco. Mas ele é um cara que vem de uma escola, né, a escola portuguesa, que tem a faculdade de Portugal, com as nomenclaturas diferentes. Antigamente era contra-ataque, hoje é transição ofensiva. Entendeu? Antigamente era... Era... É... Vira, vira bola, agora é circula. Tem vários nomes e tal. Então, assim, ele vai na palestra dele lá, na coletiva, ele... Sangue no olho. Dá, não sei o quê. Ele explica tudo. Eu gosto. Detalhado. É o estilo dele. O Renato já... Aí nego fala assim, ah, o Renato tá nem aí. Não é assim, não. Claro que os caras estão olhando o que o outro tá fazendo, quais as possibilidades. Tá todo mundo estudando, todo mundo. Mas o Renato aparenta ter um pouco de preguiça, assim, na coletiva pós-jogo de explicar o que que deu errado, o que que deu certo. Já o Abel não fala, hoje deu errado isso, a minha estratégia foi essa, usando mais jogadores de linha de fundo. Pra gente é bom, né? Pros programas, né? As coletivas do Abel rendem pra caramba. Quem que pode pegar pedacinho por pedacinho e discutir, né? A do Renato já é mais complicada. Ozinho, aproveitando a tua relação com os clubes, como é pra te ter visto essa evolução do Renato como técnico, tu que acompanhaste ele como jogador, são contemporâneos, inclusive depois, daqui a pouquinho, já, já, algumas histórias dessa relação entre os dois. Antes do podcast começar, gente, ela ficou aqui tentando dar umas cutucadas pra ver se ele ia soltar. Ele quase que embarcou, assim. A gente vai amaciando. Quase que ela conseguiu. O Renato, em caso de conquista dessa Comebol Libertadores, ele eleva ainda mais esse patamar, tendo em vista que há pouco tempo, né? Há quatro anos ele já levou o Grêmio ao título. Ele tem uma estátua lá no Grêmio porque ele foi campeão como jogador e como treinador, né? Aí se torna o maior da história. Sendo decisivo nas duas, né? Cara. Aí, cara, ele joga no Flamengo, foi campeão, né? Eu fui campeão com ele da Copa do Brasil de 90, fomos campeões brasileiros de 87, a gente ganha títulos, né? Juntos lá, ele como protagonista. E aí ele volta e ele consegue novamente títulos expressivos e aí quando você é campeão assim de títulos expressivos em vários clubes, com modelos diferentes, né? Porque o Grêmio era um jogo bonito, plástico, ele até falava, né? O melhor futebol do Brasil é o do Grêmio, lembra? Ele falava nas coletivas e tudo, mas muitas vezes ele trancava ali um pouquinho, dava uma fechadinha, né? Então, assim, eu já acho ele um dos melhores treinadores do país. Os números provam isso. Os títulos que ele já tem como treinador é indiscutível. Agora, se ele ganha pelo Flamengo, até essa discussão, né? Essa polêmica, Jorge Jesus e Renato Gaúcho, Renato Gaúcho e Jorge Jesus, ele está preparando uma fala já, né? Jorge Jesus que se prepare. Vai ter, né? Se ganhar, vai ser assim. Você acha que ele já prepara um terreno para uma possível seleção brasileira? Você acha que é isso que o Renato também almeja? Acho que sim. Ele é competitivo, né? Ele é um cara vaidoso também. Sim, o ego contra. É, o ego contra. E, cara, quem não quer treinar a seleção do seu país? E, assim, gosta do Tite, né? É meu amigo também, tudo. Mas o Tite já está indo para a sua segunda Copa. Provavelmente não deve ficar para a terceira, independente do que aconteça. Acho. E aí abre uma brecha. O Renato está nessa lista aí. Com certeza. Ainda mais se ele ganha... Quando ele está na palma da mão, ele está aqui. Ainda mais se ele ganha, o outro que pode competir com ele é o Cuca, que também faz um bom trabalho, não sei. Pode ser campeão também. O Abel pode atrapalhar isso tudo, né? Ozinho, daqui a pouquinho a gente vai chegar nos bastidores, porque tu vais nos contar algumas histórias. Mas deixa eu aproveitar e te perguntar. Tu estás em casa já como comentarista, né? Já te consolidaste dentro desse mercado. Sim, sim. Que não é um mercado muito confortável, porque tu estás te expondo todos os dias. Mas pensa em voltar para um outro mercado que é bem desconfortável, que é o do futebol, ou não? Assim, dessa água eu não beberei. Não sei. Não fala isso. Não sei. A vida muda muito, né? Muita coisa. Eu não imaginei que eu ia ser comentarista. Por um problema familiar. Você estava comigo lá, na Fox, naquela época, o meu pai com uma doença, eu não queria sair do Rio de Janeiro. Eu poderia continuar como auxiliado do Jorginho, ou até ter um voo solo como treinador. Eu me preparei para isso. Eu estudei para treinador. Eu fiz curso. O meu currículo como atleta, e a minha postura como atleta, modéstia à parte falando, me proporciona isso. A minha relação com os atletas, o meu jeito de falar com os jogadores, tudo isso me preparou. Mas aí o meu pai, com uma doença e tudo, eu quis ficar. Aí eu sou convidado para o projeto Copa do Mundo da Rússia. Vou com uma cláusula, se aparecer um clube, eu saio, não pago nada, ninguém paga nada. Mas aí vai, vai gostando, vai gostando, vai, a coisa vai acontecendo, vou fazendo amizades, sabe, o ambiente vai sendo bom, vou aprendendo. Já está completamente desenvolvido na câmera, né? Vocês podem acompanhar aí. É, a gente vai se adaptando. Eu vou aprendendo com os colegas, a galera que tem mais experiência, os jornalistas. Você olha, um gosta que o cara faz assim, um gosta que esse cara faz e tal. E assim você vai se moldando. E eu já estou aí com, né, há cinco anos, né, fevereiro agora de 2022, cinco anos já na Fox, Fox agora ESPN, canais Disney e, e assim, financeiramente não é igual o futebol, sem dúvida. Jornalismo não é, gente. A gente sabe, né, a gente sabe. É, não é, mas assim, mas é mais seguro. É você, assim, não querer inventar, né, você querer polemizar uma coisa que não, sabe, respeitar, né, eu acho que assim, é mais seguro. O treinador perdeu três, quatro jogos, você está na corda bamba. Zinho, e uma curiosidade, é difícil hoje, porque a gente sabe, né, que a vida do jogador de futebol é final de semana, abre mão praticamente da vida inteira pensando no futebol. E aí você vai para o jornalismo, você tem que acompanhar os jogos. Você não pode querer ser um comentarista para olhar por alto, você quer olhar o esquema tático. Então não é só o jogo que está acontecendo ali, você vai ter que ver o próximo adversário. Como que é a sua rotina de ficar acompanhando o futebol para de fato chegar na TV e comentar? Ah, isso é bom, hein, caramba, é duro também, sabia? É difícil, né? E quando eu era jogador, me preocupava com o meu jogo, com o meu treino. Isso. Tudo bem, cara, eu um pouquíssimos sábados em casa, mas na concentração ou jogando. Geralmente o jogo é sábado ou domingo, tinha o jogo meio de semana, quando você joga em time, e eu tive o privilégio de jogar só em time grande, você sempre está jogando muitas competições. Mas é Copa do Brasil, é Brasileirão, é Libertadores, é seleção, você é convocado e tal. Então às vezes eu ia em casa trocar a roupa. Simoninha falava assim, ué, já vai sair. Tem em casa, mas não? Eu não vi minha filha, a primeira filha minha nascer. Eu jogava no Japão, minha mulher veio ter a talinha aqui no Brasil. A minha mãe morreu, eu estava no campo, saindo do campo para o hospital. Então, cara... É uma opção de vida. É muitas coisas que você vive. Agora, como comentarista, você pode colocar gatilhos no seu contrato. Uma das coisas foi essa. Falei assim, cara, final de semana, eu nunca tive final de semana. Aí eu falei, ó, cara, eu quero ficar final de semana de fogo. Vamos chegar nesse nível, hein? Vamos conversar, né? Não, mas aí não foi bem assim. Aí o que acontece, cara, mas eu preciso ser no domingo, porque as rodadas quentes é no domingo. Então você participar do programa do domingo. Final da noite. Ou fazer um jogo assim, a ESPN faz muitos jogos internacionais. Para pegar o resumo do que está acontecendo. Agora mesmo, domingo eu vou fazer 11 horas Barcelona e Real Madrid. E no final da tarde eu faço esporte sempre, que é para falar da rodada. Mas vocês sabem que eu estou em casinha. Perfeito. Então eu posso tomar meu vinhozinho, posso esticar um namorinho mais tarde. Mas não deixa de assistir um futebol também, né? Não, não, assim, vou te falar a verdade. Na sexta-feira eu me desligo. Porque como sábado eu não vou fazer nada, e no domingo eu não vou falar o que aconteceu na sexta. Então dá para me... Dá para dar uma escolhida, né? Sabe, hoje não quero ver bola, não quero falar de nada. Sábado, dependendo do jogo, e vocês sabem muito bem que tem jogos que se fala mais e outros menos, né? Sim. Ah, qual é o jogo? É desses times? Tem que ver. Nós vamos falar no domingo. Mas aí, como eu te falei, chega no domingo, esquece. Acordo, levo o cafezinho na cama, para minha esposa, a gente toma um café junto, assisto o meu culto, que acaba ali uma hora. Almoço e falo para ela, ó, até 10 horas da noite. Porque aí eu sento lá e vejo um jogo aqui no celular, um no iPad e um na televisão. Fico assim. E no intervalo eu troco para ver os melhores momentos daquele outro jogo. Estou municiado. Vou e dou uma estudada. Vejo todos os resumos do que falaram dos jogos, polêmicas e tal. Apesar que a gente tem comentários de arbitragem e tal. Mas aí eu... Para poder se posicionar. Aí eu, assim, vejo tudo, olho tudo. E uma coisa, você fazer também, o que você ama, né? É bom, né? É mais fácil. Eu amo futebol, eu amo essas coisas e tal. Então, mas me dou o direito... Tudo com equilíbrio. De um dia me desligar, outro dia, assim, ah, é só o programa. Então, assim, hoje no programa, claro que a gente vai falar das semifinais da Copa do Brasil. Projetar um pouco o final de semana e tal. Então, você já tem uma pauta, vem ali a escalada do programa. Ah, é isso. Vou diretamente dar uma estudada naquilo que está acontecendo. E a gente que vive esse meio, a gente já está com muito conteúdo, né? Muitas informações do que acontece. A gente estava falando aqui da grande decisão. A gente já sabe tudo aí de Flamengo, Palmeiras. A gente conhece jogador por jogador, característica. Vai ficando mais natural, né? É. Tem algum jogador que lembra o seu estilo em campo, que você se identifica em Palmeiras e Flamengo? Tem. Ah, vai mais para o meio campo, né? O Veiga. O Veiga. O Scarpa. Gostei da relação com o Veiga. É legal. Achei boa. Eu não pensaria nele, mas achei boa, é verdade. É, assim, apesar que ele joga mais para o lado direito. Muito para o lado direito. Às vezes ele fica mais centralizado. Mas é canhoto. É um meia. É um articulador que chega para finalizar. Que recompõe sem a bola, taticamente, para ajudar na marcação. Ou numa linha de quatro, ou numa linha quatro, cinco, um. Fica só o Rony na frente, ou o Luiz Adriano. Mas ele recompõe pelo lado, que eu fazia. O Scarpa também faz essa função. Tu fala mais canhoto. No Flamengo, Everton Ribeiro. O próprio Arrascaeto, o Arrascaeto é um pouquinho mais ofensivo do que eu era. Mas essa coisa do garçom, do debochado, né? Do cara que sempre dá assistência, era mais ou menos a minha função. Então, tem alguns jogadores. Legal. Zinho, a Yara te perguntou sobre a tua rotina hoje, né? O que pode se assemelhar com a da época de jogador. Agora, lembrando, estamos gravando isso dia 21 de outubro. Ele está aqui em São Paulo. Mas, quando você estiver assistindo, Zinho já estará no Uruguai. Numa final de Comebol Libertadores, não é a mesma coisa que estar em campo. Mas dá um nervosismo? Tem uma preparação especial? Dá, tem, tem. O jogo já mexe comigo. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Já tenho que me preparar emocionalmente. Porque a minha história está nesses clubes também. E a adrenalina do jogo? O estádio vai estar cheio. Os torcedores, né? Claro, vão me ver. Vai ter essa coisa. Ah, vai ser para quem? Então, se preparar para isso. E o jogo em si, né? A atmosfera me remete ao que eu vivi. Dá vontade de fazer um alongamento e entrar em campo? Não, assim, tem alguns jogos que eu vou te confessar. Que, pô, esse jogo aí me dá uma saudadezinha. Mas, na maioria das vezes, não, sabia? Sou bem resolvido com isso. Que bom. Fiz meu papel. Mas é aquela coisa agora, como comentarista, né? Ah, teste o som, testa isso, vê, tá bom, tá não sei o quê. Você fica preocupado como é que tá na câmera e tal. Então, tem outros detalhes. Que aí é nosso lado agora. Que você torce para que toda a equipe... Não tem o time. O lateral direito tem que fazer a sua função. O ponto esquerdo, isso, aquilo, tal, treinador. É a equipe de trabalho. Eu tô no comentário. Mas pra mim fazer isso, o João Guilherme, ele tá na rana, eu não posso atropelar. Aí o outro comentarista. Aí o cara do áudio, o cara da câmera, a galera que tá ali. Todo o entorno, né? É uma equipe de trabalho. Eu não tinha noção disso. E a gente chega cedo, né? É. Cara, o jogador não sabe de tanta preparação que é feita pra aquele momento que ele tá ali dentro. Quanto maior o jogo, mais cedo chega. Toda a produção. Ele é a razão de tudo. O espetáculo tá em cima do jogador ali. Do que ele vai fazer ali dentro. A gente vai passar, tentar passar pro torcedor com toda emoção, aquilo que o cara vai realizar lá dentro. Depende deles. Mas assim, a gente também faz uma preparação. Como você falou, o jogo é sábado, eu vou pra lá quarta-feira. É isso. Bianca, vamos dar uma apertadinha nele assim? Agora? Um pouquinho? Vai. Uma apertadinha de leve, assim. O Flamengo de hoje ou o Flamengo da sua época? O Palmeiras de hoje ou o Palmeiras da sua época? O Flamengo de hoje. Não. O Palmeiras da minha época é melhor do que esse. É o Palmeiras. É bom esse. É muito bom. Ganhou. Pode ser. Melhor em todas as posições? Pode ser bi consecutivo aí, o Palmeiras, seu tria com aquele que eu ganhei lá. Mas qualidade de jogo? 99. Principalmente o 93, 94. Ah, tu tiveste três passagens pelo Palmeiras, campeão em 99 da Libertadores. Mas não fomos campeão na Libertadores com aquele time lá, porque a gente pela frente pegou o São Paulo, que era um baita de um time, né? De 93, principalmente. E a... Que foi em 94 que a gente disputou. E o de 95 eu fui pro Japão. Fui embora. O Flamengo... Mas 95 não ia dar também. É, né? Eu fui assistir a final do Mundial. Ah, poste. Grêmio e a Jax. Legal. Não deixe sorte. Não deixe sorte. E o Flamengo de hoje é melhor? Então, o Flamengo de hoje está alcançando recordes que batem todos os Flamengos, né? Você vê que o Gabigol até ultrapassou o Zico na artilharia da Libertadores. Você é muito grande, né? Mas se perguntar para o Zico, ele vai falar que o Flamengo dele, ó... Não, mas eu acho... Eu vivi essa época como um garoto. Eram os meus ídolos. Eu estava começando a minha carreira na base do Flamengo. Eu tinha 13 anos. 81. E esse time mundial, do Mundial... Cara, espetacular, né? Então, assim, posição por posição. Se você for bater jogador por jogador... Mas, assim, é obra de arte. É difícil você comparar um quadro da década de 30 com... São contextos diferentes, né? Tudo é arte. Comparar a arte é difícil. É o momento. Como é que é o campo hoje? Como é que é a bola hoje? Como é que é o material? Como é que é a estrutura? Como é que é os times que você joga? O jeito de se jogar mudou, né? Aí, assim, eu estou indo para o meu time do Flamengo de 87, que era uma seleção. Pô, vocês ganharam só a Copa União. Mas se desfazia. Se desfez mais rápido esse time. E era um time que tinha uma mescla. Tinha jogadores final de carreira. Outros começando. No caso, era eu, o Leonardo, o Ailton. Eram os moleques. Tinha os intermediários, que era Bebeto, o Jorginho. O Renato Gaúcho, também, assim. Tinha os mais veteranos, que era o Edinho, o Leandro, o Zico, o Andrade. Mas olha os nomes que eu estou te falando. Todo mundo jogou na seleção e em Copa do Mundo. Naquele elenco, tinha cinco que foram campeões do mundo em 94. Aldair, Jorginho, Bebeto, Leonardo e Zinho. Era muito forte. Só o Ailton que não jogou uma Copa do Mundo. Mas foi de seleção, jogou em seleção. Ainda que não tenha conquistado grandes coisas. Então, assim, era uma baita de uma seleção. Agora, os times que a gente jogava naquela época, eram melhores que os de hoje. Então, era mais difícil. Eu acho que o jogo... Hoje, quem é o adversário do Flamengo? Palmeiras, Atlético... De igual pra igual, mesmo. Hoje, são os três. Entendeu? O que eu estou falando. Todo respeito. Jogou aí. Foi 2x2 contra o Atlético Paranaense e tal. Empatou com a América. Perdeu pro Inter. Perdeu pra aquele. Perdeu pra aquele. Tem um deslize. Todo bom time vai tropeçar. Não tem jeito. Agora, sim. Pega no final do campeonato. Quem é que está chegando? Sempre são esses. Naquela época... Nos últimos anos são as últimas temporadas. Você pega o campeão da Copa do Brasil de um ano. No outro ano já não é. O brasileiro de um ano... Era difícil ter um... O Palmeiras foi bi. O São Paulo depois foi tri mais à frente. Mas... Era difícil. Era difícil os jogadores serem vendidos logo. Ficavam mais aqui no Brasil. Eu acho que o nível técnico e a competitividade era maior. Então, assim. Teria que pegar esse time e jogar naquela época. E pegar aquele time e jogar nessa época. Agora, se eu for analisar a história... O que cada um fez na carreira... Mais jogadores desses times mereciam estar na seleção? Do Flamengo? Do Flamengo e Palmeiras. Eu acho que, assim, o Dudu merecia uma chance maior. Acho que ele... Hoje em dia, não sei se mais tanto. Mas acho que ele teve outras oportunidades. O Everton, eu já falei que, pra mim, é... Aí o Gustavo Gomes é de seleção. Porque ele já é de seleção. Pelo que vem jogando, tem sendo decisivo, o Veiga... Por que não poderia merecer uma chance? Mas o Veiga de campo ali da seleção já tá bem disputado, né? É, mas assim, ele disputaria com o Everton Ribeiro. Perfeito. E fazem a função pelo lado direito. É isso. Ué. Sabe? Aí é preferência do treinador. Entendeu? Então, assim, o Bruno Henrique tá sendo um cara machucou e tal. Já teve seu auge mesmo, né? É, mas assim, você vê que quando ele voltou, ele tava sendo o protagonista até se machucar. Né? Então, assim... E tem, às vezes, convocações que são polêmicas, né? Tem uns que não gostam do Gabigol. Tem outros que gostam. É duro. Ele e Renato Gaúcho é uma dupla polêmica, né? Os dois são bem polêmicos. Por isso que eles se entendem. Independentemente de gostar ou não gostar do Gabigol, o que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo é uma coisa incontestável, né? É, mas aí quando chega na seleção, não é do mesmo jeito. Ah, com certeza. É, não sei o quê. Já faz desde a época do Santos. O Gabigol, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro desde que jogava no Brasil. Não, tem que ser convocado. O cara é artilheiro. O cara é o artilheiro da temporada, né? Merece. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Lá vai, lá vai, lá vai. Falando sobre polêmica aqui, Gabigol, Renato. Zinho hoje. Rapaz, casado. Pai de família. Domingo vai lá, fica em paz. Vai ao culto, sempre. Mas Zinho já foi moço. Já foi jovem. Você tá com uma linguagem, né? Moço. Ele já foi moço, gente. É que eu tô devagarinho. Ah, fui baguncinha. Eu tô devagarinho. Deixa alisar um pouquinho pra depois ir. E Zinho foi colega direto ali, contemporâneo, de um dos jogadores mais polêmicos. Inclusive, eu posso dizer que eu gostaria de ter vivido uma época, assim, de Renato Portaluppi, de Romário, sabe? Jogadores que fazem, que falam mais. Eu gosto disso, eu particularmente. Que assumem que fazem, né? É isso. Vai pro microfone. Aquele vídeo do Renato distribuindo as flores pras namoradas no dia dos namorados. Eu gosto dessas coisas. Zinho foi colega do Renato. Renato vivia concentrações. Quero algumas histórias. Pode ser uma, pode escolher. Que eu sei que elas são boas. Ah, tem várias, né? Renatão, parceiro, um baita de um cara de grupo. Sempre galã. É, bonitão, né? Ele era comissão de frente, ele ia e vocês iam atrás, o que sobraram? Se eu fosse mulher, eu daria mole pra ele também, né? E o que sobrasse vocês dominavam? Não, o cara era bonitão, pegou. Você pegou uma que eu ia contar. Rapaz, teve uma época que a gente tava lá treinando. A gente é moleque, né? Como eu te falei, eu tinha 19. O Ailton tinha 20. A gente baixinho, feinho. E os caras tudo bonitão, grandão, famosão. E, nego, não tinha internet, celular, essa repercussão. Não dava mandar um direct, né? O moleque tava começando, quem era ali, torcedor? Eu falava, eu conhecia e tudo, mas a gente não era famosão. Eu andava na rua, muita gente não me conhecia. Os caras não, né? Os caras eram os protagonistas e tal. Aí, o André Cruz, era outro bonitão também, zagueirão e tal. Ô, Gaúcho e tal, pô, chamou as mulheres aí pra ir pra ir com a gente. A gente tinha uma boate lá que era hipopótamos. Famosa R, mano, lá na Ipanema, no Rio. Pô, levou as mulheres com a gente e tal. Aí ia, Leandro, Renato Gaúcho, Gaúcho, André Cruz, zagueiro, atacante, grandão, escabelão. E o Zinho atrás? Não, convidou a gente. Aí eu fui no Ailton, que era o meu parceiro. O apelido nosso era Tic Teco. A gente só ficava juntos. Eu era de Nova Iguaçu e ele era de Acari. Então, a gente sempre ia junto. Meu pai pegava a gente. A gente não tinha nem carro. Eu tava começando, assim. Aí o meu pai pegava, dava carona pra gente. Aí depois o Ailton comprou um carro primeiro que eu. Aí eu ia de carona com ele e tal. Aí, rapaz, eu vou no Ailton. Ailton, Ailton, pô, todo empolgado, né? Acabou um treino, assim. Pô, os caras convidaram a gente pra ir na boate aí pela primeira vez. Vamos com os caras. A gente tá começando, assim, Ailton. Aí eu... Zera empolgado. Eu empolgadão. E o Ailton, assim, era mais... O que vai sobrar pra gente, né? Aí eu... Pô, ele... Eu falei... Pô, cara, os caras convidaram a gente. Pra gente ir lá. Vamos lá. Na boate com eles e tudo, Elininho. Tá maluco? Só vai dar eles. Tá maluco, rapaz? Os caras tudo grandão, bonito, famoso, conhecido. A gente baixinho, feinho. Lá da Baixada, ninguém conhece a gente. Tu acha que aquelas mulherassas lá da zona sul vão olhar pra gente, rapaz? Vamos pra Baixada. Lá nós somos o rei, pô. Lá todo mundo conhece a gente. Maravilhoso. Aí eu... Ih, é verdade. Lá a gente domina. Nada de pegar a migalha, né? Uma outra do Renato é o seguinte. Naquela época eu não tinha celular, como eu falei. Então tinha um telefone fixo na concentração do Flamengo. Ah, essa é boa. A gente concentrava num casarão. Então, tipo assim... Era um telefone só ali. Aí, assim, o telefone... Quem passava ali atendia. Aí eu atendi, eu não vou falar o nome da pessoa. Porque ela é muito famosa. Muito? Muito. Nível o quê, assim? Global. Tipo... Juliana Paz hoje. Tipo... Era a capa da Playboy? Era a capa da Playboy? É, Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Paulo Oliveira, assim, essas... De beleza e de fama. Essas bonitas e de fama, né? E tal. Era nesse nível. Que era o nível que o Renato... Andava. Traçava. Pô, era já... Que ele paquerava, gente. É um melhor. Ah, pô. Mas ele era expresso que ele não... Ele não... Ele flode pra 500 mil. É isso. Eu atendo o telefone. Alô, é aquela voz. Aveludada. Caraca, tá bom só escutar. Depois, não? Ah, tal. É a fulana de tal. Meu olho já se brilhando, nervoso. Vou pesquisar. Aí... Ah, eu queria falar com o Renato Gaúcho. E eu... Fala mais um pouquinho. Conversa mais. E tal, mas tal. Não sei o que eu não sei. E vai conversando, escutando, escutando. Aí... E eu falei o nome. Renato Gaúcho. Aí ele vinha passando. Ô, moleque. Quem é que tava no telefone? Eu falei, não. Aí... Aí ela escutou, conheceu a voz, né? Namorada e tal. Ah, ele tá aí. Não sei o que eu já falei. Ah, um momentinho só. Eu falei... Ela. Fulana. Aí ele... Tava só se deliciando aí. Só com a voz. Pô, parceiro. Pelo menos isso, né? Aí eu passei o telefone pra ele. Aí eu ficava assim. Rapaz, será que um dia eu pego uma mulher dessa? Ah, moleque, né? É isso. E tal. Tu fica meio assim, deslumbrado. Deslumbrado. Pô, aquela coisa da fama, as revistas. Aí vi assim. Aí, pô, aí tu vai pegando intimidade com o cara e tal. Aí sai ali, a gente viaja junto. Me apresenta a amiga. É. É isso. Pô, mas não tinha nível pra pegar. Mas, assim, o cara era mó Don Juan mesmo, sabe? E as próprias mulheres hoje em dia falam aí. Essas algumas famosas da época. Então, mas teve essas histórias. A gente, moleque, né? Começando, a gente delirava, né? Aí depois você vai pegando, né? Fica no cascudo, fica mais maduro. Aí hoje eu sou esse rapaz mais... Sério, casado. Mais caseiro, mais caseiro. Zinho, já tem boas lembranças do Uruguai? Nem tantas. Eu perdi uma Copa América lá. Final da Copa América de 95, nos pênaltis. Mas com o Grêmio eu ganhei lá. Ganhamos na Libertadores. Jogos importantes. Uruguai, né? Foi o jogo que a gente ganhou pra ir pra Copa do Mundo. Foi vencer no Uruguai, que a gente vai pra ser tetra. Então, tem uma ligação, né? Tem uma história. Pergunta fofinha pra perguntar o seguinte. Qual dos dois times vai voltar com as melhores lembranças de lá? Olha... O jeito de perguntar quem vai ganhar na Libertadores. Essa é a graça do futebol. Não saber. Não, e assim... Um... Só um vai vencer. Não tem parte. Sabe? E é um jogo. E é a glória eterna, como se fala, da Libertadores. A glória eterna. A busca pela glória eterna. Então, assim... Essa adrenalina. Quem vai ser o campeão? O Flamengo joga melhor. Mas o Palmeiras é melhor defensivamente. Ah, o Abel é estrategista. O Renato é mais ousado. Essas dúvidas, pra mim, tornam essa decisão da Libertadores a maior. A maior brasileira que sabe de toda a história. Eu penso assim. Então, é muito difícil. Não é ficar em cima do muro, não. Mas, assim, é difícil. A gente entende. É um jogo só. É um jogo só. Ainda mais com a volta da torcida. Vai ter a torcida pra dar aquela... 100% público vai. Não, e pós um momento difícil, né? Que nós ainda estamos passando. Uma pandemia. Então... Zinho, encerrando por aqui. Muito bom te ter aqui. Muito bom. Uma última. Papum. Essa supremacia brasileira no cenário sul-americano veio pra ficar? Boa também. Eu sofri o maior problema aí nas mídias sociais por causa disso. Essa é a tua pergunta. Que algum idiota desse printou... É, printou o meu nome, supostamente colocando uma fala que não era minha... Normal. Com a minha foto, como se eu falasse no programa. E muita gente caiu na do cara. A não ser quando eu botei... E ele ainda está sendo investigado. Que é difícil esses crimes de internet, você chegar no cara. Mas aí ele rapidamente tirou o pôster e cancelou a conta dele. Mas vários torcedores do Flamengo, especificamente, entraram me xingando. Porque ele botava isso. Dizendo que eu torcia pra que o Barcelona passasse. Porque estava ficando chato. Só que time brasileiro. Só o Brasil na final. Essa supremacia brasileira. Que chato, né, gente? Muito chato. Aí eu falei, ô, meu amigo, eu sou brasileiro. Eu quero mais que os clubes brasileiros cheguem, ganhem. E estão fazendo por merecer. Se estruturando, montando um time melhor, investindo mais. Ué. Perfeito. Quando os argentinos ganharam, tanto é que eles têm mais título que a gente na Libertadores. Muito mais. E aí? Então eu quero mais que o Brasil continue ganhando, vencendo, produzindo, fazendo jogadores e conquistando. Tanto que o futebol brasileiro tem atraído mais estrangeiros, né? De vir pra cá. Ó, o Nátio no Atlético, né? Jogadores argentinos. O Nátio, o Zaratio, o Savarino, o Júnior Alonso. Aí tu vem pro Flamengo, a Rascaeta, a Isla. Não, e hoje a gente olha pro Brasil e há uma supremacia, mas se a gente for pensar, Flamengo ou Palmeiras vão virar tri. Vão entrar pro time dos tri. Enquanto tem argentino que tem 5, 6, perfeito. Aqui quem tem mais tem 3. São Paulo, Santos e Grêmio e daqui a pouquinho Flamengo ou Palmeiras. Zinho, muito obrigada. Yara, obrigada pela tua companhia aqui e participação. Ah, eu que agradeço. Que gostoso. Uma honra, né? Ah, muito gostoso a gente poder estar fazendo isso com um cara que é ídolo nos dois times, que tem muita história. A gente vai aprendendo bastante, né? Eu vou dizer que ele é ídolo em 3 times e ídolo da seleção. Mas tudo bem, o papo aqui é Flamengo e Palmeiras. Zinho, muito bom. Muito bom de ter aqui conosco. Obrigado. A gente sabe que teu tempo é corrido sempre, então tenho certeza que tanto torcedores de Flamengo quanto de Palmeiras gostaram de te ouvir um pouquinho. Ah, eu que agradeço, né? Mais uma vez. Muito bom. E o primeiro, né? Então, assim, maior honra, maior privilégio estar aqui para uma decisão tão importante para a história do nosso futebol. Muita gente esperando essa rivalidade se transformar numa rivalidade sul-americana agora. Porque é a final da Libertadores. Ó, e palmas pro Zinho, gente. Porque intimidade com a bola a gente já sabia que ele tinha. Agora com o microfone. Mas com o microfone ele tá desculpando, chutando, fazendo gol de placa. Tá assim, ó. É demais. Jogar em todas as posições. Gente, obrigada pela companhia. Estamos aqui na nossa programação de 200 horas de live. Muito conteúdo bom em vídeo, em áudio. Lembrando que essa resenha aqui também vai estar disponível em todos os nossos agregadores oficiais da Comebol Libertadores. Tem SoundCloud, iTunes Store, Deezer e Spotify. Então, para todos os gostos, todas as assinaturas, fiquem conosco. Porque até o dia seguinte da final da Comebol Libertadores, estaremos sempre com convidados especiais. Às vezes comigo, Bianca Molina. Às vezes com a Yara Fantoni. E mais gente aí do nosso Timasso. Anotaram aí todas as plataformas. Ó, um beijão pra todo mundo. Zinho, que prazer. Anota a minha também. Arrobazinho, arrobazinho. Vai lá. Aproveita que o Renato Daúcio não tá aqui e não tá passando dele, viu? Anota do Zinho aí. Nem deu tempo de fazer umas brincadeirinhas, tipo o comentaristazinho, o cafezinho que o Zinho adora nos corredores. O vinhozinho. É isso. O Zinho adora essas coisas, então a gente aproveita. O cafezinho lá na Fox era clássico. O Zinho te via no corredor, parava e ficava ali uma resenha. Às vezes tu precisava dar uma saída. O programa começava no corredor. O programa começava no corredor, né? É isso. É isso. Gente, obrigada. Vem aí a grande final da Comebol Libertadores. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. E muito conteúdo bom. Até lá. Lembrando, estamos aqui. Eu quase não tinha roupa pra vestir nos estúdios Flow. O Zinho tá em casa, porque a estrutura é maravilhosa. A gente se sente em casa também. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.